Maluco, eu acho que esse pai é aquele cara ali, né, mano? Que o cara mandou, né? O problema é se a gente descer esse bagulho inteiro pra gente achar, né, mano? Ô, eu tô aqui! Tô aqui! Aqui na ponte! Aê, eu aqui, ó! Pousa ali! O que que eu fiz, tô aí? Calma, calma, calma lá embaixo, meu irmão! Toma cuidado aí, meu irmão! É, eu acho que é maior que você sai daqui, viu, moço? Vamos saber o que foi ali, hein? Opa! Agora eu me disse, sei que o outro aí de corte? Não, mas eu quero ver o que que você fez com o carro, né, foi aí? Tá, bora! Tô aqui na parte de trep pra gente ver se a gente não vai achar! Ele caiu por onde? É, ele caiu... Você tá vendo aquela rampa ali quebrada? Não sei quem é, não é! Então, ele caiu nessa direção aí, ele deve tá mais ou menos encravado numa pedra, talvez? Sim, tem que tomar cuidado com a tia. Vai oriando aí pra baixo, se você quiser. Tô vendo, só que o problema é que aqui tem um baita de um vidro fumê, né? Não é. Ele tá trocando daqui da frente, depois vai trocar de frente. Vamos ir lá pra baixo, né? E aí a gente vê aqui, gente. Vamos lá ver. Cara, eu acho que eu tô vendo o carro ali em cima, não é? Não sei, vamos ver. Dá uma olhadinha lá. Ah, oi, meu irmão, não sei o que você viu. É mais ou menos por aqui, cara. Se eu tinha visto, talvez eu... Eu vim por um negocinho prata. Olha ele ali, eu vou ver o outro dele. Deixa eu descer aqui. Pousa aí, por causa que se você deixar o helicóptero aqui vai dar ruim. O helicóptero vai vir pra baixo. Pousa aí bonitinho. Você vai ter que... Você vai ter que seguir. Eu vou por... Essa pessoa não ficou rindo. Ah! Não! Ah! Eu também vou colocar o carro aí pra baixo. Caramba, doido! Você tá bem? É só... Meu Deus! O que aconteceu com o cara, doido? Ah! Ah! Meu Deus! Não! 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 Ah! Ai! Minha perna, doido! O que que foi isso, caramba? Meu Deus, óleo! Velho! Maluco! Isso que o maluco falou que era pro carro ficar intacto, né, doido? Mas o que que deu com ele, meu irmão? Porque eu vi só a carcaça do helicóptero caindo lá pra baixo. Do que? Minha perna tá queimada. Nossa! O fogo do carro, mano. Meu Deus! Ah, cara. Acho que o problema vai ser eu conseguir sair daqui, né, mano? Ah, caramba, mano. O que acabou com o carro, velho? Isso, tá tudo queimado, mano. Caramba, tá tudo carbonizado, mano. Ai, minha perna! Acho que eu vou andando aqui, mano. Vai ser meu difícil de chegar lá, vai ser, mas... Tá ali embaixo, né, cara? Ô, ô, ô! Cuidado! 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 Ah! Ai, meu Deus! Caramba, doido! Ai, minha mão... A minha mão se cortou inteira, meu doido! Ah! Caramba, por que que eu fui tentar subir aqui em cima, doido? Por que, cara? Por que? Ô, 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 ô! Calamou, 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 calamou! Boa! Calamou! Por que que eu fui tentar fazer um bagulho desse, meu irmão? Sou retardado, velho! Meu Deus! Mas eu só acho que eu só fiz isso só por causa da grande corrida. Senão eu nunca tenha feito um bagulho desse... Matado o cara, né, doido? Eu tô achando que eu tô achando que o cara morreu, doido! Caramba! Caramba! Minha perna! Ai, eu já tô vindo ali a... Serralheria! Bora dar uma corridinha, bora! Hum, maluco! Hum, caramba! Ainda bem que eu consegui descer esse monte inteiro, né, mano? Opa! Caramba! Bora, bora, bora! Que eu acho que é só a gente seguir reto por aqui. Que a gente já vai levar ali pro chão, né, mano? Finalmente o chão e 100 montes, né, mano? Finalmente, somente o chão e a gente. Se bem que aqui também é chão, mas aqui é um monte, né, mano? Aqui é o maior monte que tem na cidade, né, mano? Caramba, irmão! Tô vindo do trem. Bora, bora, bora! Bora, vem aqui, bora! Eu tô subindo no trem se eu for rápido. Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, subi, subi, boa, boa, boa Caramba, doido Consegui subir, mano Você tá doido, cara Eu acho que eu já posso sentar aqui ficar aqui mais relaxado E descalço essa perna, mano Porque a perna tá muito dolorida, mano Meu Deus Então que a gente tá chegando Aqui é a cidade que vai ocorrer A grande corrida, né Caramba A gente vai ter que pular, né, mano Bora, doido